O Instituto Ressuar trabalha pela preservação da natureza e também pela melhoria da educação. Um dos novos projetos do Instituto é o Zooparque. E é o Zooparque que faz justamente isso. Coloca esses dois ingredientes lado a lado, a natureza e a educação. Vamos ver o que a gente tem para hoje. O Zooparque é um local privilegiado para tratar temas de educação ambiental. Hoje, com um programa de roteiros, uma equipe qualificada, o Zooparque consegue tratar temas para além do assunto da fauna. De consumo consciente, água, biodiversidade, produção do lixo. Conseguindo, com isso, apoiar o trabalho desenvolvido pelas escolas em sala de aula. São mais de 1.400 animais. É uma área de Mata Atlântica, remanescente. Por isso, é um local privilegiado para tratar dessas questões. E aí, através de brincadeiras e mesmo de exposições, a equipe de monitores do Zooparque consegue trabalhar diversos temas em educação ambiental, não só ligados à fauna. Hoje, o Zooparque tem diferentes roteiros direcionados a diferentes faixas etárias, tratando de temas centrais quando a gente fala de educação ambiental. O visitante vai ter contato com diversos temas. Além da fauna, da biodiversidade, vai trabalhar temas como a água, consumo consciente, lixo, com uma equipe qualificada para isso e um ambiente propício para tratar desses temas. Os roteiros trabalham com uma metodologia inovadora em educação ambiental, chamada Sharing Nature. Essa metodologia existe hoje em mais de 30 países e consegue resultados inovadores em educação ambiental. O Zooparque tem o apoio da revista Dio.